Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, deputado Hildo Rocha, eu quero parabenizá-lo pela atitude de determinar o funcionamento dessa sessão na segunda-feira. Não tinha mais cabimento esse subterfúgio usado de maneira ilegal por aqueles que não querem que o povo brasileiro escute a voz do Parlamento. Vossa Excelência, está de parabéns. Eu vou começar hoje falando sobre energia no Piauí. O Portal Olho, o UOL, vários portais do Piauí, a ZRI, quase todos, trazem matéria mostrando que a população do Piauí aguarda energia há meio século. Bom, eu estou me referindo aos municípios de Paulistana e São Francisco de Assis, as comunidades Roça Nova, que fica em São Francisco, e Abelha Branca e Gado Bravo, na zona rural do Piauí, além de Jacobina. Senhor presidente, essa é uma matéria recorrente. Você abre os jornais, o governo anunciando o recorde de energização com Luz para Todos. A Rádio Luz para Todos foi um programa com o nome de Luz do Campo, iniciado no governo Fernando Henrique e dado continuidade pelo governo Lula. Só que prometeram que não conseguiram entregar. E a situação do Piauí no que se diz respeito à energia elétrica é de caos. É de caos. Eu estou citando Luzilândia, Jacobina e São Francisco. Mas isso vale também para a corrente. Vale para São Raimundo Donato. Aliás, estive em São Raimundo Donato, nesse final de semana, participando das comemorações de 50 anos de vida do meu querido amigo Juscelino Afonso. E pude me encontrar com aquela gente amiga, com as lideranças políticas, e passar uma tarde agradabilíssima naquela cidade. Esses encontros só não são mais agradáveis porque você fica ouvindo as reclamarações da população. Caos na saúde. Caos na segurança. Caos na qualidade das estradas. E a população inquieta, insegura, pedindo melhorias. E eu quero transmitir aqui, em primeiro lugar, a solidariedade e o agradecimento aos amigos de São Raimundo. E fazer um apelo às autoridades do governo para que coloquem em prática, transformem a ação, aquilo que prometem todo dia. E nós não vemos se tornar realidade. Mas a energia no Piauí, senhoras e senhores parlamentares, é muito grave. Eu vou a Teresina a cada 15 dias, pelo menos. Não existe um final de semana que, em Teresina, a capital do Estado, não se tenha crise de falta de energia. E falta energia duas, três vezes durante a noite. Eu uso, meu caro deputado Luís, aquele aparelho da apneia, o famoso CEPAP. E para mim é fatal. A energia parou, ele para. Eu sou acordado, e é um sinal, até bom, é positivo. Eu sou acordado três vezes, quatro vezes por noite. Eu imagino, aqueles que vivem do comércio, e esse comércio depende da energia elétrica para a conservação dos seus produtos. O preço que eles pagam. Porque devem perder uma quantidade muito grande dos gêneros que tentam armazenar. Não tem como se suportar de maneira pacífica isso. A CEPISA, hoje é administrada diretamente pela Eletrobras, com um gestor que mora no Rio de Janeiro, solta nota após nota, justificando, mas nada que consiga resolver o problema da população. O governo federal tem que se lembrar que o investimento em infraestrutura é fundamental para o progresso de um país. E a energia elétrica é básica. O Estado do Piauí não vai para lugar nenhum se nós não tivermos energia elétrica. Nós perdemos a Suzana, deputado Hildo, para o Maranhão, porque o Piauí não tinha energia. E vamos perder todas as perspectivas de instalação de indústria do Piauí, se não houver um programa sério de energia naquele Estado. Portanto, eu deixo aqui este registro, na esperança de que, realmente, o governo federal, o governo estadual acordem para esse problema. Outra coisa que me deixou muito preocupado lá no Estado é a angústia do funcionário público. O dinheiro começando a faltar no final do mês. As promessas de recuperação e recomposição salarial não acontecendo. E a população pacífica e ordeira começando a ficar impaciente. É evidente que o governo está há pouco tempo e é preciso que se dê um crédito de confiança, mas tem limite. É preciso que o... E essas ações concretas é o que o Piauí se espera e aguarda. Fico, portanto, na certeza de que alguma coisa poderá ser feita pelo servidor público do Estado do Piauí. Não é mais possível que as questões fundamentais sejam apenas falácias de encontros, promessas que não se realizam. É preciso que o servidor público piauiense tenha o tratamento de respeito que nós esperamos que seja dado ao seu mano. Sr. Presidente, dito isso, eu agradeço a Vossa Excelência a tolerância, a paciência e, acima de tudo, a generosidade, o que vem provar que o Rio Parnaíba nos une ao Maranhão. Muito obrigado. 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 Obrigado.